Música Meu nome é Driely, Driely Mendes, eu tenho 28 anos Malho na Academia Estação do Corpo com o Tião Huck Eu fui convidada pela Academia Estação do Corpo para estar fazendo parte do Miss Fitness Minas Gerais esse ano Galera, o link do site está aqui embaixo, Miss Fitness, conto com o voto de todo mundo Conto com vocês para estar ganhando e para estar participando Um abraço, obrigada